Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês, que vocês possam estar bem e nós vamos dar início a nossa correção. Nós somos a Cooperativa Educacional Nova Vida, hoje a proposta é a correção da atividade xerocopiada e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então vamos lá, a primeira questão diz assim, Samuel fez um cálculo na calculadora e obteve resultado 0,24. Como o resultado deve ser escrito sobre a forma de fração, Samuel deve escrever. Olha só, como é que eu escrevo um decimal na forma de fração? É muito fácil, basta eu escrever o número sem a vírgula e colocar no numerador. No denominador você vai colocar o número 1 acompanhado de tantos zeros quantos forem os números depois da vírgula. Então no caso aí é 0,24, então eu escreveria 0,24 sem vírgula, só que esse zero aí, a esquerda, ele não vai influenciar aí no nosso cálculo. Então você pode escrever ou não, então de preferência a gente tira ele, então fica 24. Coloca o traço de fração e você conta quantos números tem depois da vírgula, 1, 2. Se são dois números depois da vírgula, é o 1 acompanhado com dois zeros, então 24 sobre 100. Letra B, Bista, Bista, professor, essa é uma questão? É, vai ser. Então o detalhe é só esse. Escreve o número sem a vírgula, coloca o traçozinho, o número 1 e a quantidade de números depois da vírgula é a quantidade de zeros. Então qual dos números aí abaixo é maior do que 0,12 e menor do que 0,2? Então nós já sabemos que para comparar o número às decimais, temos que igualar as casas decimais. Como esse número aqui, pessoal, ele tem três casas decimais, então deixei todos os números com três casas decimais. Justamente para você visualizar que 0,12 é menor do que 0,2, porque algumas pessoas pensam que esse daqui é maior, mas não, né? Ó, se eu acrescentar um zero fica 120, se eu acrescentar dois zeros, por que dois zeros? Porque ele tem que ficar com a mesma quantidade, ó, três casas, três casas, fica 200 e 200 é maior do que 120, certo? Então vamos lá, agora nós vamos comparar. Ele quer um número que fique entre 120 e 200, então vamos colocar logo o 120 na reta e vamos colocar o 0,2 também na reta. Eu vou começar da letra D, certo? Então vamos lá, o número na letra D é 0,119, olha, 0,119 é menor do que 120, não é não? Isso, então ele vem, ele vai ficar aqui, ó, nessa posição aqui atrás do 120, porque ele é menor. Estamos colocando aí na ordem. E aí, 0,290, 0,290 é maior do que 200, não é não? Então ele vai para cá, ó, ó, vem para aí. 0,700, 0,700 é maior do que 290, então ele vem para cá. Já o 0,130, ele é maior do que 120, porém menor do que 200, não é isso? Então, qual é o número que ele está querendo? Justamente o da letra A. Então, esse é o número que está, que é maior do que 120 e menor do que 0,2, ok? Vamos para a terceira? Terceira, somando 4 inteiros e 210 milésimos com 1 inteiro e 795 milésimos, obtém-se. Então, primeira coisa, você tem que lembrar que tem vírgula aí, né? 4 inteiros. Quando ele diz 4 inteiros, então é 4 vírgula. Aí, 210, né? 4 vírgula e 210. Vou somar, vou somar com 1 inteiro, então 1 vírgula 795. Então, 1 vírgula e 795. O que é que eu vou fazer? Tracinho, finalzinho de mais, e agora eu vou somar. 4 dá 0 mais 5? Perfeito, muito bem, 5. 1 mais 9? 10, isso mesmo, bota o 0 e vai o 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 7? 10, perfeito. Então, bota o 0 e vai o 1. Aí, vírgula e debaixo de vírgula, né? Não esqueça. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Então, fica 6,005. Isso estava na letra C de, com certeza, isso é fácil demais, professor. Pois é, somar números S mais é moleza. Vamos para a quarta. A quarta questão diz assim, Marcos Vinícius foi à papelaria e comprou 3 canetas que custavam cada uma a 2,25, um caderno a 13,37 e duas lapiseiras de 1,59. Se ele pagou com uma nota de 50 reais, que quantia de troco ele vai receber? Primeira coisa que você tem que fazer, saber quando foi que ele gastou. Para saber quando foi que ele gastou, você precisa multiplicar o valor da caneta por 3. Então, vamos pegar lá, 2,25 vezes 3. Passo o traçozinho aí, 3 vezes 5, 15. Muito bem. Veja que eu não coloquei vírgula debaixo de vírgula, porque é multiplicação. Então, bota o 5 e vai o 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, perfeito, 7. 3 vezes 2, 6. Aí, eu conto quantos números tem depois da vírgula, tem 2. Então, eu conto 1, 2 e coloco a vírgula. Pronto. Descobri quanto foi que ele gastou nas canetas. Nas canetas, ele gastou 6,75. O caderno é só 1, então não precisa multiplicar. Mas as lapiseiras são 2. Então, vou pegar 1,59 vezes 2. 2 vezes 9, 18. Muito bem. Bota o 8 e vai o 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Muito bem. Vai 1, né? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Perfeito. Dois números também depois da vírgula. Então, eu conto dois números e coloco a vírgula. Pronto. Na lapiseira, ele gastou 3,18. Agora, eu vou somar tudo que ele gastou. Então, eu vou pegar os 6,75 das canetas, mais os 13,25 do caderno, mais os 3,18 da lapiseira. Então, vamos lá. Coloco os traços, os sinalzinhos de mais e vamos somar. 5 mais 5, 10. Mais 8, 18. Vai 1. 1 mais 7, 8. Mais 2, 10. Mais 1, 11. Coloco 1 e vai 1. Vírgula debaixo de vírgula. 1 mais 6, 7. Mais 3, 10. Mais 3, 13. Então, eu coloco o 3 e vai o 1. E 1 mais 1, 2. Pronto. Esse foi o dinheiro que Marcos Vinicius gastou nessas compras. R$ 23,18. Ele pagou com uma nota de 50. Então, eu vou fazer o troco aqui. Então, vamos pegar lá. 50. E vou subtrair de R$ 23,18. Coloco o traço, sinalzinho de menos. Agora, 0 dá para tirar 8? Não dá. Pede emprestado. Só que pedir emprestado para quem não tem é ruim. Ah, então pede emprestado para o outro. Pede emprestado para o outro, só que o outro também não tem. Então, é pior ainda, né? Então, ele pede emprestado do 5. Então, vamos pedir emprestado aqui do 5. Ao emprestar aqui do 5, ele empresta 1 e o 5, que era 5, vira 4. Só que esse daqui tem que emprestar 1 para cá. Então, emprestando 1 para cá, ele deixa de ser 10 e passa a ser 9. Esse 10 aqui tem que emprestar 1 para cá. Então, ele empresta 1 e deixa de ser 10 e passa a ser 9. Pronto. E todo mundo emprestou. Agora, podemos fazer a subtração, né? Então, quanto é 10 menos 2? Ou 10 menos 8? Quanto é 10 menos 8? 2, né? Muito bem. Então, vamos botar o 2 aí. 9 menos 1? 8. Vírgula debaixo de vírgula, porque nós estamos subtraindo. 9 menos 3? 6. 4 menos 2? 2. Pronto. R$ 26,82. Esse foi o troco. Professor, não tem nenhuma alternativa que tenha esse valor. Então, letra E. Bacana. Vamos à próxima. Na Coenve, tem 2.100 alunos, dos quais 55. por cento, tem menos de 12 anos. Quantos alunos tem menos de 12 anos? Professor, isso aí é porcentagem. Então, fração decimal. Certo? Então, eu boto 55 sobre 100, vezes o valor. Quanto é o valor? 2.100. Só que esse 2.100 não tem denominador. Então, para continuar ele em fração, eu boto 1. Isso aí vai ser igual, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar 21 por 55. Olha, pessoal, mas é 2.100. Olha só. Esse zero não precisa você multiplicar. Vou multiplicar só o 21 por 55. Ao multiplicar 21 por 55, você vai ter uma vez 5, 5. Uma vez 5, 5. Isola ali a primeira casa, ou colocando o zero, né? Ou colocando a igualdade. E vai multiplicar, né? Porque é dezena, então tem que ficar embaixo de dezena. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 5, 10. E 1, 11. Como não tem número mais para subir, então escreve logo 11. Passa o traço. Soma. Baixa 5, 5, 1 e 1. Então, 1155. O que eu vou fazer? Eu vou botar o 1155 e acrescentar mais dois zeros. É a mesma coisa, pessoal. Ora, 100 vezes 1, 100. Corta um zero aqui, corta outro zero aqui. Vai ficar 1155 dividido para 1. Que dá o quê? Perfeito, 1155. Então, alternativa aí, letra D, desse jeito, professor. Isso é fácil demais. Vamos lá. Sexta questão. A fração equivalente a 6 centésimo, escrita na forma decimal, é igual. Olha só. Primeira coisa que você vai fazer, escrever o número 6. Como tem 100 embaixo no denominador, tem dois zeros, significa que vai ter que ter dois números depois da vírgula. Só que eu não posso acrescentar para a direita. Eu tenho que acrescentar para a esquerda. Então, eu vou acrescentar um zero ali. Pronto. Agora, eu tenho dois números, né? Continua sendo 6. Ele não deixa de ser 6, certo? É 6 aí. Então, eu não alterei acrescentando esse zero. Então, continua sendo 6. Agora, eu vou colocar a vírgula. Só que fica feio, pessoal. Vírgula 06. Então, o que você faz? Para ficar bonito, acrescenta um zero depois. Aí, fica 0,06. Quanto letra B de besta, 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 besta para ser uma questão dessa? É verdade. Vamos lá. Sétima questão. Qual a alternativa que representa a soma, né? Então, vamos somar. Vamos pegar lá. 4,306 com 9.907. Vamos colocar o traço e o sinalzinho de mais. 6 mais 7, perfeito. 13. Bota o 3 e vai 1. 1 mais 0, mais 0. 1. Ó, rapaz. 3 mais 9, 12. Bota o 2 e vai 1. Não esqueça que é vírgula debaixo de vírgula. 1 mais 4, 5, mais 9, 14. Se você não sabe somar de carreirinha, 1 mais 9, 10, mais 4, 14. Como não tem número mais para subir, então, bota logo 1. Então, 14,203. Ah, professor, essa daí foi moleza demais. Isso mesmo. Letra C. E, certamente, você não vai errar uma questão tão fácil como essa, né? Então, vamos lá. Oitava. Qual é a alternativa que é igual à subtração do número decimal 138,68? 138 inteiros e 68 centésimo. Do número decimal 721,52. Ou 721 inteiros e 52 centésimos. Então, vamos escrever logo o número 721,52, né? Então, vou botar aí 721,52. E embaixo dele, 138,68. Como as casas decimais estão tudo na ordem, então, não precisa acrescentar zero, né? Então, vamos lá. Coloco o traço, o sinal de menos. E 2, dá para tirar? 8? Não, professor. Então, tem que pedir emprestado. Então, pede emprestado aí do 5. Ao pedir emprestado, fica 12. E esse 5, que era 5, vira o quê? Perfeito. 4. 12 menos 8? 4. 4, dá para tirar? 6? Não dá. Pede emprestado do 1. Ao pedir emprestado do 1, fica 14. E o 1 vira 0. Isso mesmo. 14 menos 6? 8. 1. Dá para tirar 8? Não, não. Não esqueça que é vírgula de baixo que vírgula. Muito bem. 1. Não dá para tirar 8. Pede emprestado do 2. Então, pede emprestado, fica 1. E ali fica 10. 10 menos 8? 2. Muito bem. 1. Dá para tirar 3? Não. Pede emprestado do 7. Ao pedir emprestado, fica 11. E o 7 vira 6. Isso mesmo. 11 menos 3? Perfeito. Aí, 8. 6 menos 1? 5. Então, ficou 582 inteiros e 84 centésimos letra A. E ainda faltam 2 para a gente concluir aí a nossa correção. Então, vamos lá. Qual é a alternativa que é igual à multiplicação do número decimal 117 inteiro de 25 centésimos pelo número 5? Então, vamos lá. Botar 117,25 vezes 5. Coloca o traço. 5 vezes 5? Muito bem. 25, vai 2. 5 vezes 2? 10. 10 mais 2? 12. Bota o 2 no que vai 1. Não se preocupe contigo. 5 vezes 7? 35. Mais 1? 36. Muito bem. Vai 3. 5 vezes 1? 5 mais 3? 8. Muito bem. E 5 vezes 1? 5. Agora sim, eu conto quantos números tem lá em cima. São dois números lá em cima, depois da vírgula. Então, eu conto 1, 2 e coloco a vírgula. Pronto, pessoal. 586 inteiros e 25 centésimos letra B. Que bom, professor. Isso é besta demais. Mas, vamos para a última, que é a que vocês mais gostam, né? Que é a divisão. Vou colocar o efeitozinho bacana. Qual é a alternativa? Que é igual à divisão do número decimal 94,2 pelo número 5. Então, vamos dividir. Primeira coisa, bote 94,2. Dividido, né? Por 5. Primeira coisa que você vai fazer. Igualar as casas decimais. Como é que eu igualo as casas decimais? Acrescentando 0 àquele número que não tem. Ó, o 5 não tem vírgula, mas a vírgula é como se estivesse aqui, ó, no finalzinho. São um número, depois da firma, então eu acrescento um 0. Ao acrescentar o 0, eu elimino a vírgula. Então, deixa de ser vírgula. Pronto. Agora, eu tenho dois números naturais. 942 e 50. Agora, eu vou começar a divisão. Ora, vou começar a divisão por quanto? 94. 94 dividido por 50 dá 1, professor. Porque 2, 50 mais 50 é 100. Então, passa. Dá 1. 1 vezes 50, 50. Então, eu escrevo 50 lá, coloco o traço e subtraio. 4 menos 0 dá 4. 9 menos 5 dá 4. Baixo o próximo número. Qual é o próximo número? O 2. Então, vamos baixar aí o 2, ó. Então, ficou 442. 442 dividido por 50. Professor, não sei não, mas acho que é 8. Porque 8 vezes 50, 8 vezes 5 é 40. Então, 8, 9 vezes 5 é 45. Então, passa. Então, deve ser 8. Vamos botar 8 aqui. 8 vezes 50, eu coloco um 0 e mais 40, né? Então, dá 400. Beleza, 400. Coloco o traço e os sinais em elementos. 2 menos 0 dá 2. 4 menos 0 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Bacana. Professor, não tem número mais para baixar. Ora, não tem número mais para baixar. O que você faz? Você tem direito a um 0. Só que, à medida que você tem esse direito de um 0, você não pode esquecer que você deve colocar vírgula no quociente. Então, vamos acrescentar um 0 e colocar uma vírgula aqui. Porque nós agora vamos começar a parte decimal. 420 dividido por 50 dá o mesmo 8 para o seu. Beleza, porque 8 vezes 50 dá 400, né? Nós acabamos de ver. Então, bota o 400, o traço e o menos. 0 menos 0? 0. 2 menos 0? 2. 4 menos 4? 0. Beleza. Ficou 20. Ah, professor, mas depois que eu boto a vírgula, eu sempre tenho direito a dar um 0. Então, bote mais um 0 e fica 200. 200 dividido por 50? Isso mesmo, ó. 4. 4 vezes 50 dá 200. Para 200, isso mesmo, ó. 0, 0, 0. Isso é o resto, uma divisão exata. 18,84, letra D. Depois de responder, pessoal. Agora só resta para vocês estudarem, para a nossa pró-vida, né? Nossa avaliação aí, só para vocês brincarem e se divertirem. Então, agora é a sua vez de responder. Um forte abraço para vocês e valeu!